E fala molecada de youtuber, quem está falando aqui é Thiago Midonça E hoje rapaziada, nós estaremos trazendo aí Cartola FC 2017 Quarta rodada rapaziada, como você mita na quarta rodada do Cartola FC rapaziada É isso aí, vou postar já aqui, lembrando que todas as rodadas estarei trazendo vídeo, beleza? É nóis, vamos para o vídeo rapaziada? Então, rapaziada, eu estou com 123 cartoletas, não sou cartola pro, cartoleiro pro Estou com 123 cartoletas, vamos começar aí, vamos escalar um goleiro rapaziada Vamos, a última pontuação eu fiz 50 pontos, não fui bem, as duas primeiras eu fui melhor Mas fazer o que né, as duas primeiras, bora vamos aí Ó, o Everton é um bom goleiro rapaziada, e tá só, ele não tá nenhuma cartoleta rapaziada Tá muito barato, mas vai enfrentar o Coxa fora de casa, eu acho bem arriscado Eu vou, rapaziada, eu vou no goleiro Jean do Bahia É, o Bahia aí vai enfrentar o Atlético Goianiense, time morto o Atlético Goianiense Ainda vai estar em casa o Bahia, sem dificuldades vai ter o Bahia Vamos pro laterais, eu começo sempre por último assim pra pegar, pra ver quem tem de bom Fábio Santos, eu falei, não falei rapaziada? Eu escalei nas duas primeiras rodadas, porque ele é um jogador bom e tá barato, mas não tá bem no Brasileirão Foi mal na última rodada, eu não escalei ele, eu falei, ele foi menos 1,10 Menos 1,70 Deixa eu ver outras pessoas Eu vou no armeiro do Bahia Bom jogador armeiro E tá barato Aí eu vou um pouco mais pra frente Tem que seguir eu aí, rapaziada, tô me dando Quem eu vou, rapaziada? Eu vou no... Caramba, tá osso, hein? Eu vou no... Eu vou no João Lucas, lateral da Ponte Preta Agora, a dupla de zaga, rapaziada Começa aqui atrás, eu falei Aí tem, ó Eu vou indo pra frente Aqui não presta ninguém aqui, bom zagueiro O Lucão, tem bastante gente aqui Eu acho que eu vou no... É... Eu vou no zagueiro Henrique do Fluminense E no zagueiro Pedro Jeromel Do Grêmio Meio Campos Meio Campos Ó, eu começo aqui Na humildade Em quem eu vou? Olha Rapaziada Tá difícil, hein? Eu vou no... Os meio-campo aqui Eu vou no... Nossa, tem o Cazares Eu vou, rapaziada Olha Tá difícil Vou pegar um logo no começo aqui Eu vou no... Eu vou no... No Mengo E no... No Arthur Do Grêmio, rapaziada Agora, a dupla de atacantes Temos 57 cartoletas aí Olha o Henrique dourado Como tá caro Eu vou escalar ele, sim Não tem como Rapaziada Nas três primeiras rodadas Ele tá jogando demais E agora é contra o Vitória Eu acho que ele vai bem Aí vai ter que escalar agora Uns atacantes Atacantes agora Vai ter que ser mal, hein? Porque Eu vou ir Eu vou ir no... No... Henrique dourado Vou no Jô Good of Clássico E aí, rapaziada? Eu vou Eu vou no Rogério O atacante do esporte E pra fechar como técnico Técnico Quem eu fecho aqui? Deixa eu ver Olha o Luxemburgo Tá treinando o esporte Valderley Luxemburgo Mas não Ele não Eu vou no... Eu vou no... Eu vou no... Tem o Guto Tem o Zé Eu vou no... Zé Ricardo Técnico do Flamengo Então é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa seu like pra fortalecer... Deixa seu like pra fortalecer o canal Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado da escalação E fui! Técnico do Flamengo 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 Técnico do Flamengo